O último período do curso de jornalismo foi feito virtualmente. Os livros foram substituídos pela tela do computador. Carlos Eduardo estava acostumado a ir à faculdade todos os dias, mas teve que se adaptar à nova realidade. É muito diferente de você estar num mundo onde você ia para a faculdade, você realizava suas pesquisas, tirava as dúvidas com seu orientador e se adaptar a essa situação. Mas assim, se adaptando a essa realidade, consegui com esse terminar a minha monografia. Até a apresentação da monografia foi online. O universitário conta que o frio na barriga foi praticamente o mesmo se tivesse feito de forma presencial. Contou com a ajuda da família para ensaiar todo o conteúdo do material de conclusão de curso. Treinei com minha irmã, treinei com minha namorada, treinei com minha mãe. E assim, aí ele falou, viu só como é que foi bom treinar? Que ele, assim, me incentivou muito a treinar para poder sair bem. O computador virou a principal ferramenta de estudo em 2020. Aulas e provas passaram a ser online. E teve universidade que precisou inovar, fazendo colação de grau virtual. Juro, pela minha fé e pela minha honra, e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, com justiça e paz. Todas as formalidades foram cumpridas. Alunos, professores e o reitor da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, participaram do ato online. Estamos iniciando uma solenidade de colação de grau virtual da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Queremos destacar que as solenidades online foram previstas na resolução número 3, publicada no Diário Oficial do Estado, no último dia 19. Através desse ato, que foi muito importante, a sociedade percebeu o nosso compromisso com os estudantes, o nosso compromisso com a educação, o nosso compromisso com a formação dos quadros dessa região que vão permitir o desenvolvimento da nossa região. Em 26 anos de história, foi a primeira vez que a UENF fez uma colação virtual, forma encontrada para evitar aglomeração e assim prevenir casos do novo coronavírus. 140 alunos de 14 cursos vão passar pelo mesmo processo para marcar a conclusão da graduação. Esse processo de formação online, por videoconferência, vai ser um marco dentro da universidade e certamente teremos outras, inclusive alguns estudantes que futuramente não possam estar na região de campo, não possam estar presencialmente, através da videoconferência conseguirão poder fazer o seu autodecolação de grau.